O Laboratório IPD da cidade de Varginha procurou nossa emissora para dar esclarecimento sobre o fato ocorrido com a cidadã carmelitana Helma Helena Pérez. A gente está recebendo aqui no estúdio da TV Onda Sul o diretor técnico do Laboratório IPD de Varginha, que veio até nós para fazer um esclarecimento a toda a população sobre um ocorrido que houve há mais ou menos 15 dias com uma paciente que veio até a gente para fazer uma denúncia. O Rildo, explica para a gente aqui o que aconteceu exatamente com essa paciente sobre o caso dela que ocorreu do Laboratório IPD. Primeiramente, Vanessa, queria agradecer vocês pela acolhida da TV Onda Sul, também a gestora Gabriela, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. Bom, o caso da paciente em questão, ela fez uma citologia que é um preventivo de câncer ginecológico e o resultado veio de uma lesão precursora. Em nenhum momento o laboratório liberou resultado de câncer, como ela colocou. Este resultado dessa lesão pré-maligna, obrigatoriamente, por protocolos já consagrados do Ministério da Saúde, Inca, protocolos internacionais, deve ser obrigatoriamente confirmado por uma biópsia, com a oposcopia e biópsia. E foi o que ela fez. Ela foi submetida a uma biópsia que veio com ausência de câncer. E depois, posteriormente, uma citologia que, apesar de não conter todas as células necessárias, também veio com resultado negativo. Mas em nenhum momento o primeiro exame que ela fez veio com o diagnóstico de câncer, como ela colocou. De acordo com o Orildo, mesmo após esses resultados de exame, a paciente não poderá parar com o tratamento. Muitas das vezes, pode ocorrer uma variação de resultado, mesmo porque são feitas três tipos de coletas no colo do útero da mulher. No caso dessa paciente, realmente ela tem que continuar esse tratamento. Ela tem que continuar, periodicamente, realizando a citologia. O diagnóstico feito pela biópsia veio negativo, veio com alterações somente reativas, ótimo. Mas ela não pode abandonar, achar que ela não vai ter mais nada. Ela precisa seguir, de alguma forma, acompanhar com o ginecologista, para que ela não tenha uma surpresa futura. O diretor Orildo esclarece também que a paciente seguiu corretamente o protocolo. Mas que, infelizmente, ela se precipitou com um resultado que, na verdade, não se tratava de câncer, mas sim de uma variação de resultados. E que casos como o dela, deve-se procurar um ginecologista e se orientar melhor. O protocolo que ela seguiu foi correto. O que não foi correto foi ela se autointerpretar como câncer. Num exame de citologia, que é só o início do estudo para câncer de colo de útero. Depende de resultados de biópsia e de coposcopia. O médico ginecologista é o profissional capacitado e habilitado a dar esse acompanhamento. Ele vai seguir todos os protocolos internacionais, protocolos consagrados. E aí sim, chegar no melhor caminho diagnóstico e tratamento, quando for o caso, e acompanhamento. Toda mulher não deve pegar seu resultado e ler e achar que tem isso ou aquilo. Ela deve levar no profissional capacitado para que ele, sim, possa analisar, avaliar, ver se é necessário exames complementares. E aí sim, dar essa tranquilidade para o paciente. Ela não precisaria ter passado porque ela passou. Nós entendemos a angústia dela, mas foi uma angústia desnecessária. O laboratório IPD está há mais de três décadas no mercado, prestando serviço para o SUS, com três sedes, sendo em Divinópolis, Alfenas e Varginha, e com uma equipe de profissionais preparados e capacitados na área. Nós trabalhamos com 158 cidades das regionais de Divinópolis, Alfenas e Varginha, há mais de 30 anos prestando serviço para o SUS. E nós temos uma equipe de citologistas e patologistas extremamente preparados. E todas as lâminas positivas são lidas pelo menos por mais três ou quatro profissionais. Toda mulher deve se cuidar fazendo o exame regularmente e anualmente. Na presença de qualquer sinal ou sintoma, é recomendado procurar um profissional de saúde. Para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado.